Bebê Kids Maringá Parque, quarto piso, tudo o que você precisa para encontrar o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha, está aqui. Para começar aqui logo na entrada, a área de bebês. Olha, você tem todas as melhores marcas do mercado, linha Nuke, linha Fisher Price, linha Infante, Safety First, Disney, tudo o que você precisa para um bom início de educação para o seu filho, você encontra aqui. E o melhor, as melhores marcas de carrinhos também, você mamãe que adora passear com seu filho, vai passear melhor com os carrinhos da Chico, da Infante, aqui da Bebê Kids Maringá Parque. Para você deixar sua criança mais feliz, passe antes aqui na Bebê Kids. Toda a linha completa para meninos, para meninas, desde Barbies, desde Monster High, você tem também Hot Wheels, Lego, tudo, tudo, tudo para deixar seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, todo mundo mais feliz. Natal está chegando, então lembre-se, Natal mais feliz é Natal na Bebê Kids. Paulo, Natal está chegando, né? Você tem um convite especial. Isso, Natal chegando. Aqui na Bebê Kids você vai encontrar todos aqueles brinquedos que as crianças estão atrás. Muitas novidades, todas as linhas, você vai encontrar aqui na Bebê Kids. Exatamente, Papai Noel passou aqui, já deixou o saco cheio de presentes. Então, a loja está repleta de novidades, tem Imaginext, tem Hot Wheels, tem bonecas para todos os gostos. Então, quer o Natal mais feliz? Passe antes aqui. Maringá Parque, Bebê Kids.